Eu fui atrás de uma apuração de que integrantes do PL estão decididos a contratar uma pesquisa de opinião pública justamente para se entender o impacto da operação da Polícia Federal e como isso afeta a posição de Bolsonaro como um potencial cabo eleitoral. O PL deve contratar essa pesquisa de opinião pública para avaliar o quanto a investigação da Polícia Federal sobre uma trama golpista durante o governo de Jair Bolsonaro, o efeito que ela teve na percepção das pessoas e o quanto isso pode reduzir ou não o poder de transferência de votos do ex-presidente nas eleições municipais de outubro. A ideia é que essa pesquisa seja feita já na próxima semana, o que daria cerca de 10 dias depois da deflagração da operação Tempos Veritatis e, claro, passado o feriado do Carnaval, fazendo jus ao início do ano no Brasil depois do Carnaval. Integrantes da legenda me disseram que uma das perguntas mais importantes será justamente questionar se os entrevistados votariam ou não em um candidato a prefeito indicado por Jair Bolsonaro. Esse levantamento vai ter abrangência nacional, o que significa que vão ser ouvidas pessoas nas cinco regiões do país. No começo do ano, vale lembrar, o PL chegou a contratar uma pesquisa também para consumo interno a fim de avaliar o potencial eleitoral não só de Jair Bolsonaro, mas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas e até da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro.